29 do 12, 2021, safadinho depois da arendada, não cuida, cuida que acabou com o venta desse modelo. Bora pai. Não tá cantando só não, tá cantando com o grega, o grega que tá cantando de pé em dia, vai na frente. Bora pai, canta na cara do solto. Solta ali na frente. Bora pai, destrói. Voou, safada. Oxê. Ah, meu amigo, vem larra pau na cara. Aqui você larra cacete, meu filho do ouvido. Bora pai, destrói. Olha, safadinho, tá diferente. Tá irado, tá irado. 29 do 12, 2021, bora pai, bata pra encerrar o vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau. Obrigado.